O único compromisso de quem tem um telejornalismo sério é com a informação precisa. A TV é um veículo ágil e o seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida do público. Em 1988, ou seja, há 33 anos, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo no SBT. Era uma carta para guiar todos os jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a fidelidade a estes princípios. Nosso jornalismo deve ser para o público, tão indispensável quanto o alimento do dia a dia. SBT Interior 30 anos, jornalismo que evolui, princípios que não mudam.